Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas você está vendo esse vídeo Eu vou falar aqui pessoal sobre a Revuto, que sucesso foi isso aqui pessoal, eu não consegui nem comprar Instalei a minha Yoroi, peguei minhas adas, deixei tudo bonitinho, cadastro, mas quem disse que deu tempo Quando eu fui ver já tinha acabado pessoal, já tinha acabado, está aqui o site Então vamos aqui, eu vou estar mostrando para vocês aqui, vou dar uma pincelada para vocês o que aconteceu Esse sucesso Revuto aqui, que eu não sei, isso aqui vai explodir Vou entrar aqui pessoal para vocês estarem vendo um pouco do que aconteceu Vou fechar aqui, está aqui, eu fiz o cadastro, tudo bonitinho para comprar, que hoje era hoje, dia 22 Ia iniciar a venda para a comunidade, a partir das 5 horas da manhã aqui do nosso horário Só que eu não consegui, aqui pessoal, umas informações aqui ó, da distribuição da moeda Vocês podem ver aqui ó, o primeiro lote, que foi do dia 18 do 5 né, iniciou 18 do 5 Já estourou, o segundo lote também estourou E o terceiro que foi hoje estourado pessoal, agora pessoal, em 63 minutos, essa bagaça, venderam tudo Enviei as hadas né, porque a gente tinha que enviar as hadas para participar da compra Pessoal que enviou também as hadas, não se preocupe tá pessoal, se você não conseguiu comprar Elas vão ser estornadas para a sua carteira de origem que você mandou, tá, fique tranquilo Pessoal, e caso você pretenda fazer parte desse projeto no futuro, eles indicam né, que você instale Eles vão usar duas carteiras, que é a Edalus, Edalus e a Yoroi, tá Então você que pretende aí, tá, no futuro participando, tem que ter ou uma dessas duas carteiras É a indicação deles, tá, lembrando pessoal, que se você quer garantir ainda 10 moedas Eu vou deixar o link na descrição, tá pessoal, na descrição desse vídeo, você ainda consegue É o único jeito de você conseguir essas moedas, é por indicação Então você entra no meu link de indicação, você vai ganhar 10 moedas Então garante já essas 10 moedas, porque pessoal, a gente não sabe como que vai ficar isso aí Eles ainda não avisaram nada até quando vai valer, mas a qualquer momento eles vão lá e fecham a casinha E você não vai ter a oportunidade de garantir pelo menos essas 10 moedas Vai que essa moeda aí tem possibilidade de valorizar até 40 vezes Ela tá valendo hoje 0,63 centavos de reais Então é uma boa aí, já garante, já garante essas 10 moedas aí E já deixa no seu bolsinho aí Vou tá entrando aqui no Twitter dele, pessoal Vocês podem estar entrando no Twitter dele E também tem o Telegram deles lá no site Você pode entrar diretamente pelo site no Telegram Pra você tá sempre informado das próximas atualizações Lembrando que aqui no canal eu também sempre vou tá dando aqui suporte pra vocês Que se inscreverem Então eu peço que você se inscreva no canal Deixe seu like, use meu link pra tá fazendo O seu cadastro e ganha nas suas 10 moedas E pessoal, uma informação importante que eu vou dar Vamos voltar aqui no site deles Olha só, esse primeiro lote aqui, pessoal Que foi feito no dia 18 Vai ser bloqueado por um ano, tá? Esse aqui Então você não vai poder utilizar Vender suas moedas por um ano Ela vai ficar lá guardada Rendendo, valorizando, tá? E esse segundo lote aqui Que acabou aqui no dia 20, pessoal Ele vai ser bloqueado por 6 meses E esse de hoje, pessoal Vai ser bloqueado por 3 meses Então, nós estamos em maio Maio, junho, julho, agosto Agosto, ele vai ser liberado Pra você começar a negociar ele Vender É isso aí que tá informando E o pessoal que garantiu as suas moedas Tanto comprando Como por indicação Tipo, você ganhou as suas 10 moedas por indicação E você foi lá e comprou mais 100 moedas Então, o que vai acontecer? Essas Esses dois saldos Irão se unir E ficar um saldo só É assim que vai funcionar A princípio, pessoal Ela vai ser negociada em euro Barra revu, né? Eu não sei Lá no PDF não falou nada Sobre ela ser negociada com dólar Ela tem previsão pra outubro As previsões dele Que até outubro Ela esteja nas corretoras Mas lá no PDF, pessoal Fala que a princípio Seria a corretora eletrocoin Tá? Já Já é o que tá escrito lá Essa vai ser a corretora Que vai Tá fazendo as vendas Dos tokens, né? Então, pessoal É um projeto muito top Vamos voltar aqui, pessoal Olha só Vou dar uma pincelada aqui Pra você entender Do que se trata Você que tá chegando aqui De paraquedas E não sabe Você vai ter um aplicativo Onde você que tem criptomoeda Você vai poder contratar Serviços Como Netflix Spotify Amazon Prime Adobe Então vai ter muitos serviços Que você Que tem criptomoeda Vai poder estar contratando E fora Que você vai poder cancelar A hora que você quiser Sem ter que ficar Ligando lá Por Ah, liga lá no Netflix E pede pra cancelar Não Você vai chegar aqui no aplicativo Simplesmente vai dizer No aplicativo Não quero mais E cancelar E tá cancelado Você não vai ter trabalho nenhum Então vai facilitar demais A vida da gente Que mexe com isso aí Pra tá negociando Com esses serviços físicos Então é maravilhoso, pessoal Já pensou Você não ter que mandar Suas criptomo Pra corretora Da corretora Mandar pro seu banco Pra converter Pra reais Então Você vai poder fazer Tudo aqui Tipo Você vai garantir As suas 10 moedas aí Quando liberar O app Você já vai utilizar Essas moedas Pra tá negociando Com esses serviços Então, pessoal Não perca Essa oportunidade Não sei até quando Vai tá funcionando Aí Essa parte de indicação Então já garanta As suas 10 moedas Aqui em cima, pessoal Vou deixar um card Mostrando pra vocês Mais detalhes De como faz o cadastro Pra esse vídeo Não ficar muito longo Eu espero ter Ajudado vocês Um forte abraço Fiquem com Deus E até mais Tchau, tchau